Estou na hora de sal, já agradeceu-me que eu venho lá. Oração meu, que a mão me perfeita, sou coisa da vida e ninguém sabe ver. E na mão me lembro, eu vou enxergar, deixá-lo ensinar, viril, jovem, que eu me enxergar, eu vou enxergar, deixá-lo ensinar, viril, jovem. Eu sou a prima, sou o teu amor, porque eu sou descer o teu amor. Eu sou a prima, sou o teu amor, porque eu sou descer o teu amor. A minha noção é dação. Diz que eu, por que eu? Diz que eu, por que eu?